Quem nunca foi a uma praça levar as crianças para brincar, para praticar esportes ou mesmo para uma pausa naquela correria do dia a dia? E nesse aspecto a população goianiense é privilegiada. Goiânia é a capital brasileira com o maior número de praças e elas estão espalhadas por toda a cidade. O Sol Goiás que tem de hoje mostra pra você com a Mônica Novaes. Candice não abre mão do passeio diário com o filho Bernardo. Eu venho aqui todos os dias, de manhã e à tarde, até por conta dele, do meu filho, a gente vem pra passear, brincar no parquinho. A gente aproveita muito essa praça, aqui é muito bom, tem espaço, a gente vê que tem muitas crianças, muitos animais, eu acho que o pessoal aproveita bastante. Ricardo aproveita as manhãs para levar o filho de 3 anos ao parquinho da praça. Poder respirar esse ar, você ter contato com a criança, ter contato com os vizinhos, ainda é impossível você ter contato com os vizinhos ainda. Já o Jales procurou um banco da praça para se aquecer ao sol enquanto espera a esposa sair de uma consulta ali pertinho. Moro na região leste de Goiânia, minha esposa tá ali na clínica, né, tô ali aguardando ela. Tempo frio, né, a gente fica aproveitando esse solzinho aqui, muito bom. Goiânia é considerada a capital mais verde do Brasil. De acordo com dados do IBGE, a taxa de arborização por aqui é de 89,3%. Além disso, a cidade conta com 94 metros quadrados de área verde por habitante. Ruas e avenidas arborizadas e dezenas de parques ajudam a cidade a manter esse título que significa qualidade de vida para a população. E a nossa capital tem uma outra característica marcante que contribui para dar a ela o título de cidade verde. Goiânia é a capital brasileira com o maior número de praças. São exatas 987, somando 4 milhões de metros quadrados. É muita coisa. A gente chamar de praça, ela deve ter uma função social, né, que é a função de trazer as pessoas para esse espaço. A gente vai ter espaços de permanência, bancos, pistas de caminhada. E quando a gente pensa no paisagismo também, a gente vai tratando de uma forração no solo e com arborização. Esse é o mínimo do padrão que a gente pensaria em praça. Só que a partir daí a gente não tem limites, né? A gente cria pergolados, academia, playground, pet place e por aí vai. Temos desde pequenas praças, mais simples, com bancos, canteiros, pistas de caminhada, até grandes espaços como a Atamandaré e a Praça do Trabalhador, que abrigam estruturas de lazer e tradicionais feiras de artesanato, roupas e alimentos. Outras praças trazem com elas uma importante carga histórica, que se funde com a história da própria capital. É o caso da Praça Cívica, a primeira construída em Goiânia. Ela surgiu na fundação da nova capital de Goiás em 1933. Nela estão importantes prédios históricos e culturais, como o Palácio das Esmeraldas, a residência oficial do governador de Goiás, o Palácio Pedro Ludovico, o antigo Centro Administrativo do Estado e o Museu Zoroastro Arteaga. E a Praça Santos Dumont, mais conhecida como Praça do Avião. Localizada no setor aeroporto, ela foi construída na década de 30, onde funcionou o primeiro aeroporto de Goiânia. No centro da praça está uma réplica do 14 Bis, primeira aeronave construída por Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. São praças cheias de vida graças à presença da população. Em muitos bairros, a pracinha existe como uma extensão do próprio lar. Moradores cuidam, usufruem e se apropriam desses espaços com carinho e zelo. Tiago é educador físico e há quatro anos fez das praças de Goiânia o lugar preferido para dar aulas. A ideia surgiu na pandemia, quando academias fecharam as portas e a população migrou para os espaços das praças. Deu tão certo que além da Kombi, que carrega mais de 900 quilos em equipamentos, ele agora tem também um trailer. Verdadeiras academias itinerantes que precisam apenas de um espaço como esse, numa das centenas de praças da capital, para atender os alunos. Hoje a gente tem 67 alunos, entre praças e parques, a gente faz uma variação também. A gente tem a Kombi, o trailer e uma academia física, só que a academia física também fica dentro do parque. Então continua o ar livre, então a gente atende o aluno de acordo com o objetivo dele. E pegou mesmo, né? O pessoal gostou da proposta. Pegou, tanto é que quando eu comecei era só para ser um quebra-galha, né? Enquanto as coisas não voltavam. Só que aí, por isso que eu comecei aos poucos com a Kombi, vi que foi evoluindo, aumentei os números de professores. Hoje somos nove professores, três unidades, tendo em dois bairros, né? Que é o Sor Oeste e o Dourado. Eusira, de 68 anos, e Arlete, de 67, são alunas desde 2020. Elas falam das vantagens de praticar exercícios ao ar livre em pracinhas da cidade. É muito diferente de uma academia física fechada, que você vai lá, não conhece ninguém. Dá bom dia porque está lá todo dia, mas na praça é muito mais o ar livre, você respira melhor, você faz melhor os exercícios. Sem contar que depois nós temos o nosso lanchinho e café da manhã lá na Combox, sabe? A gente faz café todos os dias e leva café para a praça e tem alguém sempre que traz um petisco lá para comer, sabe? É outra inspiração. É outra proposta de treino, que você treina, mas faz amizades, tem conversa com Deus e o mundo. Um encanto, sabe, assim, olhar os pássaros, as árvores, é gratificante, é uma coisa maravilhosa. Dá um ânimo a mais? Muito, muito, todos os dias, assim, a gente levanta e quer estar na praça, quer ver o pessoal, quer se interagir, né? E é bom para a saúde também, aí melhora a pressão alta, né? Não precisa, né? Controla tudo. A prefeitura é a responsável pela criação e manutenção das praças públicas. Um trabalho rotineiro que inclui irrigação, limpeza, plantio de canteiros. Cuidado com as praças é o ponto base para aquilo ter uma aparência de praça, né? A grama estar sempre podada, sem mato, aparecendo e a população realmente vai pegando, vai trazendo para si aquele espaço, porque é muito comum a gente chegar em praças e ver que a população está plantando mudas de árvore, canteiros e tudo mais. O poder público tem essa obrigação de ir lá, construir, fazer uma manutenção, mas a população pode colaborar. Sim, toda ajuda é sempre bem-vinda. Uma marcenaria que funciona na sede da Comurg é responsável por produzir bancos, mesas, pergolados, abrigos de corujas, cercas e estacas para canteiros nas praças. A matéria-prima vem de árvores que caem no período chuvoso e são recolhidas pela prefeitura. Na serralheria são produzidos brinquedos como balanços, gangorras e é feita a manutenção de equipamentos de ginástica disponibilizados em várias praças. Hoje a principal demanda aqui na serralheria da Comurg é por lixeiras. Elas acabam sendo mais danificadas no dia a dia e precisam de reparos ou até mesmo serem substituídas. Aqui nós temos em torno de 800 unidades sendo produzidas e quase prontas para receber a pintura nova. As praças são um espaço que atraem as pessoas, é um ponto de encontro que permite o convívio social, a vizinhança senta para conversar, para contar histórias, as crianças usam espaço para brincar, adultos para fazer as práticas esportivas. Então acaba que as praças são um espaço de fuga daquela rotina nossa, com momento de relaxamento, descanso, de alegria. Quem vive em Goiânia reconhece a importância das pracinhas que colaboram para aumentar a qualidade de vida da população. Fazia ideia que Goiânia tem quase mil praças? Não, não faço ideia. Inclusive é bom para a gente poder conhecer outras, né? Para passear bastante. Começar a participar, vir para a praça, se confraternizar, tendo amizade, conversar com um, conversar com outro, sair de dentro de casa e sempre que possível fazer um treinamento. Maravilhoso. Motiva a gente a estar querendo exercitar e cuidar da saúde, né? Interagir. een min запas sal ноет pub competitivo. É muito orgolrollo.